Parece que foi ontem quando tudo começou No primeiro olhar meu coração despertou Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer Correspondida, eu só queria você Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Fez você pra mim Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Seis você pra mim Ainda sinto a mesma emoção do primeiro dia Porque todo dia é um novo dia lindo ao seu lado Meu amor, meu amor Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história E mudar a minha história pra sempre Foi com você Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim E mudar a minha história pra sempre Seis você pra mim Seis você pra mim Amém